O que é o aeroporto da Bélgica? Estamos aqui no aeroporto da Bélgica, Bruxelas. Estamos aqui a fazer horas para depois fazermos a mudança para o avião que nos vai levar para Tel Aviv, em Israel, Terra Santa. Isto é um grupo de paroquianos de Trabassou, de Os da Ribeira, de Espinhala. Também tem alguns amigos que são da paróquia de Águeda e também penso que de outras proveniências. Até aqui está tudo a correr bem, apesar de um pequeno percalço, um pequeno percalço em que de facto aqui uma das nossas companheiras de viagem decidiu dar nas vistas e então de facto de manhã caiu. Estamos aqui a ver o pé devidamente envernizado. Agora tem transado. Como se pode ver, isto é sério, é sério, quer dizer, ele aleijou-se, mas de facto a gente pode ver aqui as unhas muito bem pintadas. Estão brilhantes. Aqui um grande plano. Um grande plano. Eu peço aqui ao meu operador de imagem. Eu sei que não havia necessidade. Isto merece uma fotografia assim, um zoom, exatamente. E a unha para pisar. Sobretudo esta grande, está muito bem engraçada. Mas olhem que isto estava muito pisada. Estava muito pisado. Eu preciso... Ah, eu descolo. Está mesmo pisado, para você ver. Olha ali. Está mesmo pisado. É que vocês não pensem que isto está... Enrola o pé que eu lhe vejo ali. Mas isto vai ficar bom, mas vocês não se preocupem. E pronto, foi a reportagem aqui possível, aqui na Bélgica, em Bruxelas, no aeroporto, para o meu canal. Padre Júlio Grangeia. Aqui um bocadinho já lá estás. E aí, você vai levar a minha conta? Tem que levar a minha conta? . Vai, vai. Tomei um, tô tanto ali de um barulho. E aí, vai ganhar um barulho! É claro! . . Obrigado.